Quando os americanos escolhem seu presidente, votam primeiro nos grandes eleitores entre os 538 membros do Colégio Eleitoral. São eles que vão escolher o presidente pelos próximos quatro anos. A eleição acontece sempre na terça-feira, após a primeira e segunda-feira de novembro, e dessa vez será em 8 de novembro de 2016. Cada estado tem o mesmo número de grandes eleitores que representantes no Congresso, composto pelo Senado e a Câmara de Representantes. A Califórnia tem 55, enquanto pequenos estados, como Wyoming ou a capital Washington, tem apenas três. O candidato mais votado em cada estado ganha todos os grandes eleitores. No Maine e em Nebraska, a representação é proporcional. Estados que não têm uma maioria de intenções para um ou outro partido são determinantes. São os swing states, estados-chave como Ohio e Flórida, onde os candidatos concentram a atenção durante a campanha. Na segunda-feira, após a segunda e quarta-feira de dezembro, o Colégio Eleitoral elege formalmente o presidente e o vice-presidente que tomam posse em janeiro. O vencedor tem que conseguir maioria absoluta, 270 votos. O vencedor tem que conseguir alright. Todo o aquele Padre O vencedor tem que conseguir um lugar de grandes eleitores, Obrigado.